013 nós que tá, 2018 Pega a visão, não vem pagar de louco Apagar do passado, a vida na favela Se hoje tem fatura, antes era misera Eu que não vou, postar foto na net Encorajando no crime os meus moleque Lá da quebrada que não teve opção Mas agradeço a Deus por me conceder o dom Mas agradeço a Deus por me permitir o dom Vai! Um brinde a felicidade, pra celebrar a vitória Perdoe nossos pecados, dias ruins, dias de glória Diamante da lama, firme e forte, eis-me aqui Blindado e protegido contra quem quer ver meu fim Um brinde a felicidade, pra celebrar a vitória Perdoe nossos pecados, dias ruins, dias de glória Diamante da lama, firme e forte, eis-me aqui Blindado e protegido contra quem quer ver meu fim CUPITS 013 nós que tá, 2018 Pega a visão, não vem pagar de louco Apagar do passado, a vida na favela Se hoje tem fatura, antes era miséria Eu que não vou, postar foto na net Encorajando no crime os meus moleque Da minha quebrada que não teve opção Mas agradeço a Deus por me conceder o dom Mas agradeço a Deus por me conceder o dom Um brinde a felicidade, pra celebrar a vitória Perdoe nossos pecados, dias ruins, dias de glória Diamante da lama, firme e forte, eis-me aqui Blindado e protegido contra quem quer ver meu fim Um brinde a felicidade, pra celebrar a vitória Perdoe nossos pecados, dias ruins, dias de glória Diamante da lama, firme e forte, eis-me aqui Blindado e protegido contra quem quer ver meu fim É o LOL e o Léo da bachada Vai segurando, DJ Gilbis, essa é tonelada Tchau 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 Tchau